O objetivo da Secretaria, ao começar esse trabalho, foi induzir os municípios em uma agenda ambiental de competência municipal, mas que eles não faziam. Então surgiu uma percepção por parte do Estado de que o município precisava avançar, fazer mais a lição de casa, e foi aí que surgiu, há quatro anos, o programa Município Verde Azul. Então a gente tem, dentro do programa, dentro das dez diretivas, tem uma que chama Cidade Sustentável, onde a gente trabalha com a questão do DOF, do município instituir uma lei pedindo o DOF na questão do Abitzi ou do Alvará, e a outra do Cade Madeira, do município também por lei, só comprar de fornecedores que estejam no Cade Madeira, que é o cadastro estadual dos fornecedores de madeira. Então, dentro do Verde Azul, a gente trabalha com essas ações. Além disso, tem a fiscalização, tem outras áreas da Secretaria que também atuam diretamente com essa questão da madeira. Hoje são quase 400 municípios que instituíram a lei municipal, tanto do DOF como do Cade Madeira. Normalmente, os produtos sustentáveis são um pouco mais caros do que os outros produtos, que não têm a certificação, então é uma questão sensível. Mas os municípios, os prefeitos, os secretários, vêm entendendo essa importância, independente da questão financeira, da questão monetária, a importância dos produtos sustentáveis, dos produtos ecologicamente corretos. Então, vem avançando no Estado, a gente percebe, quando visitam os municípios, a preocupação municipal, a preocupação do gestor local de usar um material ecologicamente correto, um material certificado, mesmo que seja um pouco mais caro. A gente já tem uma combinação com o pessoal do Madeira Legal, a questão da fiscalização da lei estadual, que diz que quem usa madeira para gerar energia precisa compensar esse uso da madeira. Então, a gente vai fazer uma série de convênios com os municípios, e esses convênios vão entrar no município verde a partir do ano que vem. Se algum prefeito fosse esperar incentivo econômico por parte da secretaria, não ia andar. O nosso incentivo é técnico, é ambiental, é essa questão de oferecer para o município, para o cidadão, quem está no dia a dia, oferecer qualidade de vida. É isso que a gente tem trabalhado. O município que é certificado, ele tem uma prioridade no acesso ao recurso do FECOP, que é o Fundo Estadual de Combate à Poluição, mas não é atrelado, não é vinculado ao município A, ganhou tal, porque fez essa ação. Isso não existe. O principal desafio é levar a certificação aos 645 municípios. A gente faz isso com informação, com convencimento dos agentes políticos, prefeitos, vereadores, tem que ter o convencimento deles. Se o prefeito não participa, não veste a camisa, não sai. Então, esse é um desafio que a gente enfrenta. E outro, a capacitação do agente técnico na ponta, nos municípios menores, levar a informação até eles, isso é um grande desafio, uma grande dificuldade. Num estado como o nosso, 645 municípios, mais da metade está com menos de 20 mil habitantes, então municípios pequenos, com estrutura pequena, com pessoal técnico que tem dificuldade. A pessoa é chefe de gabinete, é o chefe do pregão e é o interdoutor do município Verde Azul. Faz tudo, três, quatro funções dentro da prefeitura. Esse é o nosso grande desafio.